Direito de Resposta A Unidade Popular pelo Rio Grande ocupa esse espaço no programa do candidato Sartori por determinação da justiça eleitoral, em razão de ofensas pessoais proferidas contra o candidato Tarso Genro. Sartori divulgou o trecho de um vídeo em que Tarso fez uma avaliação política do processo eleitoral, alertando seus eleitores sobre anormalidades que poderiam interferir no resultado. Sartori apresentou um trecho desse vídeo, sobrepondo a ele ofensas pessoais a Tarso, além de distorcer o sentido da sua divulgação. Essa conduta foi condenada pela justiça. Tarso Genro tem uma trajetória honrada e inatacável, marcada pela defesa intransigente da ética, tanto na sua vida pessoal quanto nos cargos públicos que exerceu e que exerce, o que é amplamente reconhecido. Ofensas são inaceitáveis em uma campanha eleitoral, em que devem preponderar propostas e ideias para o esclarecimento do eleitor.